A polícia investiga a motivação da morte de um policial militar na cidade de Teoflotone O homem de 60 anos foi morto a tiros por dois suspeitos dentro de um bar O militar reformado foi colocado em liberdade pela justiça na mesma semana em que se envolveu em um caso de importunação sexual O bar onde o crime aconteceu começou a semana de portas fechadas A delegada de crimes contra a vida conduz a investigação e colhe detalhes para produzir um relatório definitivo sobre o caso Nós temos um boletim de ocorrência referente a fraude processual já que um indivíduo veio conduzido para a delegacia por ter retirado do local algumas cápsulas então ter alterado ali um pouco a cena do crime Então a polícia militar confeccionou um boletim de homicídio dando conta dessa situação, de todo o fato mas informando que as diligências ainda prosseguiam no intuito de identificar e localizar os autores Na manhã de sábado, Josimar Alves dos Santos, de 60 anos foi assassinado a tiros nesse bar, no bairro Manuel Pimenta região conhecida como Feirinha do Veneta A polícia militar isolou a área para o trabalho da perícia e retirada do corpo Apesar do local com grande fluxo de pessoas, ninguém deu detalhes nos suspeitos As informações ainda não foram trazidas para a polícia civil Essas informações a gente aguarda a polícia militar porque foi um final de semana, a delegacia de polícia civil trabalha de forma em plantão Então a equipe de homicídios agora sim começará as investigações Até porque como você disse, era um horário de bastante fluxo no local Ocorria uma feira livre Então a gente acredita que algumas pessoas possam sim ter informações desses indivíduos Josimar foi o terceiro profissional de segurança pública assassinado esse ano em Teoflotone A polícia civil investiga os casos de forma isolada São três episódios Pelo contexto que a gente já tem informação preliminar Não tem vínculo nenhum com dois homicídios Que a gente teve tempos atrás envolvendo ex-policiais, ex-agentes de segurança pública A gente trata com uma investigação diferenciada dessa que aconteceu Possivelmente diferenciada dessa que aconteceu no último sábado A vítima Josimar dos Santos foi assassinada três dias depois de ter sido colocada em liberdade pela justiça Por conta de um procedimento contra ele por importunação sexual de menores O comportamento do policial militar reformado foi examinado por essa outra delegada As provas do crime pesaram contra ele e a prisão foi questão de tempo O que ninguém imaginava é que ele seria solto após a audiência de custódia De parte da polícia civil nós podemos afirmar que nós representamos pela prisão Para que ele fosse mantido preso até o final das investigações e apuração dos fatos Mas ele foi posto em liberdade pelo judiciário na audiência de custódia E lamentamos infelizmente, três dias depois ele foi assassinado no mesmo bar em frente à escola E o relato ali, toda a rede social mostra de tantas pessoas relatando que ele tinha hábito De praticar esse tipo de importunação contra demais pessoas e mulheres Que circulavam ali na região sul da cidade A investigação descobriu um comportamento reprovável perante os membros da comunidade Na verdade nós acompanhamos relatos de funcionárias da escola A própria mãe dos menores esteve aqui, foi ao fórum Relatando que os filhos transitavam por ali e havia sério risco Porque ele era costumeiro a essa prática de importunar mulheres moradoras ali no entorno E residia em frente à escola Chegou-se cogitar de um ofício à Secretaria de Educação Para que as crianças fossem mudadas de escola Veja que tamanho que estava sendo ali a falta de atenção para o caso Os menores é quem deveriam ser retirados da escola do caminho de casa por um importunador Então, infelizmente, a sociedade por si só tratou a questão Infelizmente, como questão de justiça privada Então, infelizmente, a sociedade por si só tratou-se Então, infelizmente, a sociedade por si só tratou-se